O que é o Santos? O que é o Santos? Essa é a cidade de um glorioso Santos Essa é minha cidade, essa é meu time, eu vim de Santos Alvinego, Alvinego, Alvinego Essa é a cidade de um glorioso Santos Essa daqui é pra provar pros que não acreditaram Que essa porra vale de ouro Minha arte é meu tesouro Conquistei o meu espaço com a bolada que eu faço No mundo paralelo, essa cidade no compasso Nem mais, nem mais, nem mais, nem mais Caralho! 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 Caralho!